E você que é um idioma? Nós já falamos sobre a origem de muitas línguas aqui. Vamos viajar pela... Então viaje com a gente na... Então viaje com a gente na... Origem da língua coreana... Origem da língua francesa... Origem da língua árabe... Origem da língua alemã... Mas você sabe de onde todas elas vieram? Conhece a história da Torre de Babel? Só pra resumir, se trata de um grupo de pessoas que construíram uma torre com dois objetivos. Primeiro, que a torre chegasse até o céu, até onde Deus estava. E segundo, porque não queriam se separar. Mas de acordo com a Bíblia, não era isso que Deus queria. Por isso, Ele fez com que as pessoas começassem a falar línguas diferentes. Elas começaram a não entender nada do que o outro falava e por isso acabaram formando grupos menores que se entendiam, que falavam o mesmo idioma. E assim se espalharam por toda a vida. Mas já parou pra pensar quais eram aquelas primeiras línguas que eles falavam? Não? Bom, não dá pra saber com certeza. Mas é interessante que parece que naquele momento se formaram o que chamamos de línguas-mãe. A língua-mãe de cada grupo principal de línguas até o momento ainda não foi identificada. Não há nenhuma evidência que indique qualquer língua-mãe como sendo a fonte de todos os milhares de línguas que são faladas hoje em dia. Mas a evidência aponta para muitas línguas-mães. Pensando nisso, o que dá pra saber são aquelas que nós descobrimos que são mais antigas e que ainda se fala até hoje. Quer saber que línguas são essas? Então entre em nossa máquina do tempo e viaje com a gente em 5 idiomas mais antigos que ainda são falados. O hebraico é um caso engraçado. Uma vez que essencialmente caiu em desuso cerca do ano 400 d.C. com a chegada do aramaico e depois permaneceu preservado como língua litúrgica para judeus em todo o mundo. Junto com a ascensão do sionismo nos séculos 19 e 20, o hebraico voltou dos mortos. Não, não como um zumbi, né? Voltou a ser usado, começou a ganhar importância e acabou se tornando a língua oficial de Israel. Já pensou poder ler textos antigos que estão em hebraico? Mesmo que a versão moderna do hebraico seja bastante diferente da versão bíblica, os falantes de hebraico podem compreender e interpretar todos os textos do antigo testamento da bíblia. Que emocionante, não é? A língua básica é um mistério linguístico final. Ela é falada de forma nativa por algumas das pessoas básicas que vivem na Espanha e na França, mas é extremamente diferente de outras línguas romanas, como o próprio francês e o espanhol, ou qualquer outra língua do mundo. Há décadas, estudiosos tentam fazer relações do básico com outros idiomas que pareciam próximos, mas nenhuma teoria possui uma explicação convincente. A única coisa que fica clara é que ela existia nessa área antes da chegada das línguas românicas. Você que acompanha aqui no canal A Origem dos Idiomas, sabe que os romanos tentaram dominar o mundo. Cérebro, o que você quer fazer esta noite? A mesma coisa que fazemos todas as noites, Pique. E tentar conquistar o mundo. Até que conseguiram mesmo, que ia assim espalhar a cultura deles e também parte da língua deles. Mas antes dos romanos chegarem lá com o latim, que ia acabar virando francês e espanhol, ou seja, antes mesmo do latim... Enterrada em latim do senhor bicho! Não, é o latim mesmo. Mesmo antes do latim, pessoas básicas já falavam vasco por lá. O islandês é uma das línguas indo-europeias que chegaram praticamente intactas desde suas raízes até hoje. O islandês praticamente não mudou nada desde a época dos antigos colonos nórdicos. Ela vem do ramo germânico do norte, sim, porque também existe o ramo germânico ocidental. O islandês vem do ramo germânico do norte e o inglês, que também é uma língua germânica, vem do ramo germânico ocidental. Outra coisa que você já deve ter percebido nos vídeos aqui do canal, são as mudanças linguísticas. As línguas germânicas, por exemplo, são como uma maçã cortada em pedaços que você mistura com outros pedaços de fruta. E juntos eles viram uma salada de fruta. Quando vira salada, você não chama mais de maçã, não é? Muitas línguas germânicas se aperfeiçoaram e mudaram tanto, que perderam alguns dos recursos de outras línguas indo-europeias. Mas isso não aconteceu com o islandês. Ele se desenvolveu muito de forma mais conservadora e manteve muitos desses recursos. Por isso ficou quase inalterada desde que os nórdicos o trouxeram para lá quando chegaram ao país. Outra coisa muito legal é que, ainda melhor do que o hebraico moderno, os falantes de islandês podem ler facilmente as sagas escritas séculos atrás. Impressionante, não é? O Tamil é uma língua falada por milhões de pessoas e é reconhecida como uma língua oficial no Sri Lanka e em Sigapura. É a única língua clássica que sobreviveu até o mundo moderno. Ela faz parte da família de línguas dravíticas, que inclui várias línguas nativas, principalmente do sul e leste da Índia. É também a língua oficial do estado de Tamil, na Índia. Pesquisadores encontraram inscrições em Tamil que datam do século 3 a.C. e ainda são usadas. Fala a verdade, isso não é impressionante? Ao contrário do sânscrito, outra língua indiana, a antiga que caiu em uso comum por volta de 600 a.C. e se tornou principalmente uma língua litúrgica, o Tamil continuou a se desenvolver. E se você nunca tinha ouvido falar dessa língua, eu vou te contar. Ela agora é a vigésima língua mais falada no mundo. Pouca coisa? Acho que não! Com certeza não. Por volta de 3.500 a.C., as línguas dos povos indoeuropeus se desenvolveram em dezenas de outros idiomas, como alemão, italiano e inglês, perdendo aos poucos os recursos que todos compartilharam. No entanto, com o lituano aconteceu diferente. Mesmo sendo uma língua do ramo báltico da família indo-europeia, ela conseguiu reter mais características do proto-indo-europeu. O lituano se manteve com mais sons e regras da gramática do proto-indo-europeu do que qualquer um dos seus primos linguísticos. E por isso, podemos dizer que ela é uma das línguas mais antigas do mundo. Quem sabe um dia nós vamos saber quais eram as línguas mais no tempo da Doi de Babel. Mas agora você já conhece mais sobre as línguas mais antigas que ainda são faladas. Gostou de fazer essa viagem no tempo com a gente? Nós pretendemos fazer ainda muitas outras viagens pelo mundo dos idiomas. Então se inscreve no canal e ativa o sininho para continuar viajando pelas línguas com a gente.